Estamos aqui com a escritora Gilca Mendonça. Para que a pessoa que está nos assistindo possa conhecer melhor a senhora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco do seu currículo literário e um pouco do seu currículo profissional. Eu fui telefonista da antiga CRT durante quase 30 anos e nesse tempo eu já tinha lançado um livro infantil, livro de poesias, e o último agora foi o livro sobre o dia a dia da telefonista com o cliente, são coisaradas de telefone. A telefonista deve conhecer não só, além de informar, ela às vezes conhece a vida particular das pessoas, tem pessoas que se abrem... Existe no Brasil um grupo chamado CVV, Centro de Valorização da Vida, que é por telefone. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco dessa... Vamos colocar um pouco de poesia na profissão da telefonista. Que a senhora falasse um pouco de como foi o seu dia a dia durante o período que a senhora foi telefonista e como nasceu. A senhora lançou um livro de poemas, depois um livro infantil. Então eu queria que a senhora falasse como nasceram esses livros e se a influência da profissão de telefonista é muito grande em cima disso. Ah, tem sim. Eu acho que a profissão de telefonista para mim foi... foi mais do que uma família. Adorava o meu trabalho. Conheci muitas pessoas amigas, como um amigo meu muito querido, Mendes Ribeiro, que me incentivou muito na literatura. Foi uma grande perda para mim. E a CRT foi tudo para mim. A senhora... Eu vi que a senhora faz parte da Associação Gaúcha de Escritores Independentes. A Associação Gaúcha de Escritores Independentes, qual é o apoio que ela dá para o escritor, essa associação da? A senhora pode falar um pouco dessa associação? Posso, sim. A associação dá todo o incentivo para o escritor, encaminha para o lançamento de um livro, para a gráfica, para os direitos autorais. Então ela orienta todos os passos do escritor? Ela dá toda a orientação que for necessária para um novo escritor. Mas só Gaúcho? Não. Não. Pessoas do Brasil todo podem fazer parte? Todo pode fazer parte. Temos pessoas aqui do Rio de Janeiro. Como a senhora atua na internet? A senhora tem Facebook, tem Orkut, tem e-mail, tem site? Não, não tenho. Nem e-mail? Nem e-mail. Ah, tá certo. Eu trabalhei tanto com isso que eu disse que eu não ia ter na minha casa. Certo. Como é que a senhora consegue divulgar o seu trabalho? É só através da associação ou a senhora mesmo tenta divulgar na mídia? A mídia abre espaço? Me diga aí, como é que a senhora divulga o seu trabalho? Eu junto com os amigos na associação, me ajuda muito na divulgação. Qual é a tiragem dos livros da senhora? Olha, 200, 400. Ah, então aí dá realmente... Eu fiz mil exemplares. Saiu tudo? Vendeu tudo? A senhora distribuiu muito livro? Distribuiu. E a senhora acha correto, por exemplo, a senhora teve um custo para lançar o livro, a senhora pagou uma gráfica e a senhora distribuiu. A senhora acha isso correto? É, tudo é válido, né? Para divulgar o seu trabalho. E o que a senhora indicaria para um escritor novo? Qual seria a orientação que a senhora dá para uma pessoa que está vendo a senhora, vendo que a senhora é um pouco tímida, sabe? Isso. O que a senhora diria para um escritor novo que ele quer lançar o livro dele? O que ele deve fazer? Deve procurar uma gráfica ou procurar a nossa associação da GEI. Qual é o site? A senhora sabe de qual? Não, não sei. Associação Gaúcha de Escritores Independentes, eu vou procurar no Google, sabe? Então dê os passos. É, é procurar a GEI, ali vai ter todo o encaminhamento, toda a orientação do nosso presidente, que é o Wilson, o Wilson Santanense. Ele dá toda a orientação de como nasce um livro, como fazer a certidão de nascimento de um livro. E a Gilka, mudando um pouco do assunto. Santo de Casa, geralmente não faz milagre. A Gilka faz milagre perante seus familiares? Eles leem os trabalhos da Gilka? Como é que é isso? Com certeza. Tenho muita ajuda dos familiares, amigos, principalmente meus amigos. A antiga CRT está toda junto comigo, sempre. Maravilha, então. Olha, a senhora realmente é muito tímida. Eu estou tentando soltar a senhora e tal. Então a senhora, tem uma pergunta que eu sempre faço no final, se a senhora quiser falar. Alguma coisa ficou pendente que a senhora gostaria de falar nessa entrevista? Não, nada pendente. Muito obrigado, então.